É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de promoção na PSN. Hoje, quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021, entraram duas novas promoções na PSN. A promoção de jogos estendida e também a ofertas imperdíveis, que volta e meia entra essa promoção na PSN. E elas vão estar ativas até o próximo dia 27 de outubro. Na verdade, os jogos ficam ativos até 28 de outubro, 10 horas da manhã. Mas o banner até 27 de outubro. Então, sem enrolação, vamos nessa conferir todos os itens da promoção na PSN. Eu estou dando uma olhada aqui no site PSPrices de forma antecipada e já observo que são mais 392 itens em promoção. Lembrando que o banner só vai estar ativo hoje, 1 hora da tarde. Dia 13 de outubro, 1 hora da tarde. Mas os jogos já estão em promoção e vamos nessa conferir porque são aproximadamente 11 páginas em promoção. E a gente já começa aqui com o jogo Greek, que já vem em promoção por 25% de desconto. Esse jogo foi uma grata surpresa, um jogo indie bastante interessante por 74,62 com 25% de desconto. Já começa a ficar interessante. Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 e PS5 por 172,44 preço para assinantes da Playz. Se você não tem a Playz, 189,69. Também um preço até interessante para essa versão PlayStation 4 e PlayStation 5. White Dogs Legion Deluxe Edition também por 103,12. Um bom preço. Edição PlayStation 4 e PlayStation 5. Algumas DLCs aqui do Immortals Fenyx Rising, entre outros jogos. Temos também aqui o Raybon 6, que está sempre em promoção por 37,47 também. Na página 2 temos o Mortal Kombat Ultimate mais o Injustice 2. Aquela versão completona dos dois, por 157,49. É a versão Ultimate. Bem interessante, né? Se você quer, já com todos os personagens, contudo, não é tão ruim. PlayStation 4 e PlayStation 5 também. Tem o conjunto Metro, aqui a trilogia. Metro 2033, Metro Last Light e o Metro Exodus por 111,96. Se você comprar em promoções separado, ele vai sair ali na faixa de 90 reais. Porque você consegue o Metro 2033 mais o Last Light na faixa de 20,30 reais em promoção. E o Exodus em torno de 60,70 reais. Então, vai ficar um pouquinho mais barato. Mas se você estava com pressa aí de pegar a trilogia, não está um preço ruim para assinantes da Playz. 111,96. Contro, que foi dado na Playz esse ano por 85,96. Um bom jogo, mas foi dado na Playz. O The Crew 2, aqui, Special Edition por 45,97 para assinantes. 57,47 para quem não é assinante com 80% de desconto. O Tony Hawk volta aí na promoção com 40% de desconto. 137,40 é o pacote Cross Gen. Que, se não estou enganado, é o que funciona para PlayStation 4 e PlayStation 5. Tem um pacote que é só PlayStation 4. Ele só vai funcionar no PlayStation 5 pela retrocompatibilidade. Esse aqui é o que funciona os dois. Tanto o PlayStation 4 quanto a versão de PlayStation 5. O Reed Falco foi dado na Playz também por 65,41. E o Star Wars Fallen Order, ainda um pouco caro. 119,56. E 56, mas é a edição Deluxe. Na página 3, mais DLCs aqui do Immortals Fenyx Rising também. One Punch Man, Deluxe Edition por 53,26. O Zombie Army que foi dado na Playz. E você encontra que ele é até mais barato hoje, pelo menos, em mídia física. Você encontra ele na faixa de 40, 50 reais em mídia física. O The Surge 2. Esse aqui sim, Premium Edition. Eu acho que ele já teve um pouquinho mais barato. Mas é um jogo bem interessante. Um Souls-like aí para quem curte um bom jogo também. O Jurassic World Evolution. Esse daqui é a edição Jurássica. Eu acho que é a edição completa. Eu teria que ver na PSN por 87,22. Não é um jogo que vem toda hora em promoção. É interessante. Um simuladorzinho interessante. Mafia Trilogy por 137,44. E o Mafia Definitive Edition, que é o 1, por 98,94. O Trilogy está mais interessante se você estava à procura desse jogo. O que mais aqui? O Control novamente aqui. Agora a versão PlayStation 4. Aqui o Tony Hawk. É versão só PlayStation 4. Esse daqui, R$ 119,40. É melhor comprar a versão PlayStation 4 e PlayStation 5. Está na faixa de R$ 130,00 e pouco. Ali. É mais interessante. O que é os Bane para PlayStation 4? Eu gostaria de ver esse preço no de PlayStation 5. Eu não sei se também entrou. Está aqui embaixo. PlayStation 5 por R$ 89,97. Um preço interessante. Esse jogo que lembra o estilo Diablo do jogo. Uma pena não ser edição PlayStation 4 e PlayStation 5. Poderia ser mais interessante. Mas, se você quer ir, tanto de PlayStation 4 quanto de PlayStation 5 estão na promoção. Um jogo interessante. Vale a pena dar aquela conferida. Ele lembra o jogo Diablo. Red Dead Online. Volta na promoção. Aliás, ele está sempre em promoção. Soul Calibur Deluxe Edition. Um jogo de blue. Está aí. Muito interessante esse jogo. Por R$ 52,48. Lembrando que é a edição Deluxe. Aqui. Vem alguns personagens extras. Assassin's Creed Odyssey Ultimate. Esse daqui, eu sou suspeito em falar, eu tenho 100 horas de jogo, pelo menos. Essa versão Ultimate, ela vem tanto a expansão First Blade. Vem também Atlantis. E vem o jogo Assassin's Creed 3 Remastered. Jogo assim, para você curtir por muito tempo. Por R$ 74,99. É o preço que sempre vem em promoção. O Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Esse aqui é o completão, cara. Ultimate Edition por R$ 74,97. Outro jogo, assim, muito bom. Com muitas horas também de gameplay. Se você curte um bom jogo de mundo aberto, vale muito a pena. Shemui 1 e 2. Um RPGzinho japonês, também gostoso de se jogar. Que esse daqui, que eu lembre, não tem legendas em português. É o 1 e o 2, simplesmente remasterizados ali para Playstation 4. R$ 44,87. Se não me falha a memória, também é o preço mais barato que esse jogo já teve. Esse jogo aqui, se eu não me engano, é Chasm, que fala o Kazmi. Não lembro exatamente. Mas é o Metroidvania, interessante. Já teve um pouquinho mais barato. Mas R$ 24,60 é um bom preço. Conjunto um Ravel 1 e 2. Um bom joguinho aí. Interessante também. Uma aventurazinha muito boa de se jogar. O Jurassic World, ele teve uma promoção de final de semana um pouquinho mais barato. Mas essa aqui é a versão base, né. Teve a versão Ultimate ali atrás. Também com preço muito interessante, cara. Muito interessante. Anthem volta na promoção. Agora eles gostaram de colocar o Anthem em promoção. Ele tem dado alguns probleminhas de servidor, cara. Eu tive alguns problemas de servidor. Dei até uma desistida de continuar a gameplay. O Throne Breaker é um jogo inspirado ali no universo The Witcher. É desenhado. Não é um jogo com gráficos em 3D. Mas uma história bem interessante. E o combate é todo realizado de forma do Gwent. Daquela batalha de cartas que tem no jogo. É um jogo muito interessante. Com cerca ali de 30, 40 horas de gameplay para você zerar. Por R$33,40. Pode ser um preço aí interessante. Temos aqui as expansões do Assassin's Creed. O Red Dead Redemption. 2% e 2,4%. 59% de desconto. Jogaço. Se você ainda não jogou o Red Dead. Está aí uma boa opção. O que mais nós temos aqui de interessante? O Castlevania Collection por 24 e 87. Esse aqui para quem é mais nostálgico, mais velho, igual o Katsu aqui. É um jogo interessante para relembrar aqueles clássicos do Castlevania. Bons jogos também. Aqui a atualização. Muitas atualizações em promoção. Muitas atualizações mesmo. Need for Speed Hit por 59 e 74. O Trine 4 por 31 e 22. É um jogo interessante. Esse daqui, cara, um beat-upzinho muito gostoso de se jogar. Castle Crashers por 47 e 94. Esse jogo sofreu alguns aumentos devido ao reajuste do dólar. Aliás, vários jogos indies receberam esses aumentos. Mas por 47 e 94, acho que vale sim a pena. The Surge 1, mais um Souls-like aí. Interessante. Por 18 e 62. O Tales of Berseria, eu sempre recomendo essa série Tales of, porque eles têm legendas em português. Um RPGzinho bem gostoso de jogar aí. Por 37,57. Está um preço muito interessante mesmo, cara. Muito interessante. Aqui eu já vi. Então, vamos dar uma olhada aqui. Darksiders War Mastered Edition. É o Darksiders 1, remasterizado por 24,87. Watch Dogs 2, pelo preço que ele sempre vem aí. Na faixa de 39,80. 40 reais. Também é um preço interessante. O jogo é muito bom. Wildlands versão base aqui, por 44,72. Um preço também muito bom para um jogo, cara, fantástico de mundo aberto. Eu particularmente gostei muito, principalmente para jogar de forma cooperativa online. Last Day of Journey. Uma história, assim, muito forte. Se você não tem muito estômago, não pegue. Mas se você curte aqueles dramas, aquelas histórias mais densas, um jogaço por 20,87. Alguns jogos aqui do Naruto, Ultimate Ninja Storm. E também o Trilogy aqui. Cities Skylines, né? Se você curte aí aquele estilo Sin City de game. É a mesma pegada por 32,98. Super Stardust é um chamupzinho também bem interessante por 52,45. E o conjunto do Need for Speed Ultimate aqui por 84,97. Vem o Payback, vem o Revals e vem o 2015. São jogos mais antigos ali do Need for Speed. Temos aqui agora o GTA por 79,95. O cara não baixa, né? O GTA. Promoçãozinha com 50% de desconto. É um jogo que não baixa. O MudRunner. Aquele jogo que fica dos caminhões atolados ali. Você tem que conseguir desatolar os caminhões por 37,37. É um preço interessante. Assassin's Creed Origins vem sempre na promoção por 39,98. Mas tem que mencionar porque o jogo é muito bom. Mas um jogo também bem longo de mundo aberto. Aquela coletânea do Street Fighter, né? Cara, vem aqui eu acho que uns 10 ou 11 jogos do Street Fighter. É muita coisa. Aquela coletânea completona por 62,45. Acho que vale a pena aí se você curte com 50% de desconto. É um preço também interessante. Dragon's Crawl Pro. Esse jogo aqui é um beat'n'up também fantástico. Por R$20,87, recomendo demais. Já estamos chegando na última página. Essa aqui é a penúltima já. Esse Portal Knights é um jogo interessante. Ele lembra de um Minecraft misturado com Fat Princess. Vamos colocar assim. Joguinho interessante por 39,80. Joguinho para toda a família. Bem legal. The Witcher 3 Complete Edition por 41,58. Se você ainda não jogou. Cara, jogo fantástico. Imperdível. Muitas horas também de gameplay por 41,58. Deus Ex Making Divided por 18,73. Está dado esse jogo. Jogo também muito bom. Da Square jogaço também. O jogo Valley é uma experiência muito boa. Por R$15,98 eu recomendo. Seven Days to Die. A versão de Playstation não ficou tão boa assim. Mas é um jogo de sobrevivência que vale a experiência. R$44,87 também é um preço interessante. Star Ocean é um RPG maravilhoso. Cara, por R$49,96. O pecado não tem legendas em português. Infelizmente não tem legendas em português. O Homefront The Revolution é um jogo que saiu muito bugado. Foi muito criticado. Mas deram uma corrigida no jogo. Talvez valha a pena dar uma colher de chá por R$14,40. R$14,30. Por R$40,00 não recomendaria não. Ai cara, Mortal Kombat XL. Poderiam ter dado esse jogo na Plus ao invés do Mortal Kombat X. Que deram para a gente. Jogo sem as DLCs. Sem os personagens extras. E colocam ele aqui na promoção. Por R$29,99. É até um certo desrespeito. Final Fantasy VII. Esse aqui é o clássico. Não é o remake. Por R$33,25. Se você curte a nostalgia. Esse Diswar of Mine. É um jogo também fantástico. Uma história muito densa. Por R$20,98. Ainda acho um pouquinho caro. Porque é um jogo bem antigo. E simples. Um indizinho. Mas muito gostoso de jogar. R$20,98 é uma experiência que eu recomendo. Sim. O Darksiders 2. Para mim. O meu favorito. O da trilogia do Darksiders. A primeira trilogia. Fora o Genesis. Do Darksiders 1, 2 e 3. O 2 é meu favorito. Por R$29,90. É a edição remasterizada. Não está no menor preço. Já teve mais barato. Esse jogo. The Witcher aqui. É a versão básica. Cuidado para não comprar errado. Compra a versão completa. Que já vem as DLCs do jogo. E está até mais caro. A versão básica. Do que a versão completa. Zombie Arm Trilogy. Aqui por R$34,29. Também já teve mais barato. Mas também é um jogo que teve reajuste na Plus. The Crew 1 por R$28,87. Aqui nós temos o metrô. Ah, o metrô Redux. É esse daqui. Que vem os dois primeiros. Vem o 2033. E o Last Light. Que está aqui do lado. Até mais caro. Aqui tem o Last Light. E o 2033 completos. Então vale mais a pena pegar esse pacote aqui. Eles tem demonstração na PSN. Então dá uma olhadinha na demonstração antes de pegar o jogo. Para ver se é a sua pegada. Porque apesar de serem jogos até bonitos. Pelo tempo que já foi feito. Mas já estão um pouquinho datados. Já estão um pouquinho datados. Sim, cara. E aqui termina a promoção. Muita coisa boa. Muita coisa interessante. Amanhã eu vou trazer para vocês o vídeo com as sugestões. Esse daqui foi o vídeo com a promoção completa. Bem, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. E aí curtiu o vídeo? Curtiu algum jogo da promoção? Alguns dos que eu não falei. Você acha que vale muito a pena? Que às vezes a gente passa meio rápido. E acaba não comentando. Se achou algum aí. Deixa aí nos comentários. Ainda não se inscreve no Cato Swam Games. Cara, é uma ótima hora para isso. Aproveita e ativa o sininho para não ficar por fora de nenhuma notícia gameplay que eu trago aqui. E eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. E fui, galera. Tchau, tchau.